Laço de Ouro Mais de trinta bares na cidade Eu tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece Acompanhada e agora Eu não consigo esconder a dor Que eu tô passando E a soma botar cachaça Nesse suco de morão Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece Acompanhada e agora Avisa essa moça aí Que ela corre perigo Põe pinga nesse copo E o resto tu deixa comigo Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado Que eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Eu tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece Acompanhada e agora Eu não consigo esconder a dor Que eu tô passando E a soma botar cachaça Nesse suco de morão Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece Se acompanhada e agora Avisa essa moça aí Que ela corre perigo Põe pinga nesse copo E o resto tu deixa comigo